Um Alô Especial 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 Uma dançarina, uma princesa, uma mulher Pediu pra mim cantar um brega rasgada, eu não vou te negar Eu olho a seu sorriso, confesso que me balançou Peguei na sua mão, perguntei o seu nome, ela me revelou Depois daquele instante, na multidão saiu a dançar Não sei o que fazer, hoje eu já não sei onde ela andará Ou tá, 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 tá e nada Pegue o rádio e escute esta canção Ou tá, 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 tá e nada Preciso te encontrar e viver esta paixão É paixão, é paixão Vamo simbora galera Carlinhos que é Jantar pra show 98 8, 2, 12 E a 4, 4, 8 Uma dançarina, uma princesa, uma mulher Pediu pra mim cantar um brega rasgada, eu não vou te negar Eu olho a seu sorriso, confesso que me balançou Peguei na sua mão, perguntei o seu nome, ela me revelou Depois daquele instante, na multidão saiu a dançar Não sei o que fazer, hoje eu já não sei onde ela andará Ou tá, 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 tá e nada Vem o rádio e escute esta canção Ou tá, 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 tá e nada Preciso te encontrar e viver esta paixão A marca! Sucesso! Alô galera, se liga a paixão Vamo nessa! Eu passei Em frente ao jardim Encontrei o meu bem Dos braços de um outro alguém Ela nunca me amou Eu estava enganado Esta maldita mulher Brincou com meu sentimento Hoje está tudo acabado Ela nunca me amou Eu estava enganado Esta maldita mulher Esta maldita mulher Brincou com meu sentimento Hoje está tudo acabado Alô galera, se liga a paixão Segura o meu sentimento Segura o sucesso, irmão Eu passei 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 Hoje está tudo acabado Mas ela nunca me amou Eu estava enganado Eu estava enganado Esta maldita mulher Brincou com meu sentimento Hoje está tudo acabado Mas ela nunca me amou Mas ela nunca me amou Eu estava enganado Esta maldita mulher Brincou com meu sentimento Hoje está tudo acabado Um abraço especial Meu amigo, meu parceiro Lavinho do Brega Quem é você? Quem me provoca Me leva à loucura Me faz dormir Jogado na rua Me diz quem é você Quem é você? Pra me dizer o que devo fazer E no passado fiquei com você Só me fez sofrer Passou de mão em mão De bar em bar E hoje vem aqui Pedir para ficar Na minha vida Vem para Me deixa em casa Eu vou fazer o que me der Na minha vida Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Vou! Vou! Vamos embora galera Carro de luz que é Contato para a show 98 8212 6448 Hoje mão em mão De bar em bar E hoje vem aqui Pedir para ficar Na minha vida Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que me der na tela Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Me deixa em paz Se eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Até nunca mais Nunca mais Eu não perdi pra te amar Aconteceu Eu não pude evitar Meu coração Se arrebentou Chorou de dor Quando você disse não Mas na vida tudo passa O tempo passou Eu te esqueci Mas ficou a cicatriz A decepção Que você deixou em mim Me esnobou Me desprezou E me deixou Sem saída Todo meu amor Todo meu carinho Você jogou fora Não me quis na sua vida Mas não é assim Precisava não Quando você teve a chance Não aproveitou E me disse que não Hoje você é quem chora Você é quem implora Me pedindo perdão É com o carro É com o carro Mas ficou a cicatriz A decepção Não me pedindo perdão Hoje você é quem implora Hoje você é quem implora Você é quem implora Me pedindo perdão Alô, Aracaju, Sergipe Um abraço especial Meu amigo Cícero Foi você que eu pensei Que vivessem Que vivessem comigo Por toda a vida Você não se decidiu E depois partiu Me fazendo sofrer E eu pra não ficar sozinho Procurei um alguém Pra me consolar Meu coração não aceitou Sempre viveu chorando A falta de você Mas é você Mas é você quem eu procuro De noite na cama Eu chamo o seu nome Veio sonho e fantasia Sonhando contigo Me sinto feliz Chega a madrugada fria Acordo chorando Não tenho você Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Música 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 Foi você que eu pensei Que vivessem comigo Por toda a vida Você não se decidiu E depois partiu Me fazendo sofrer Música E eu pra não ficar sozinho Procurei um alguém Pra me consolar Meu coração não aceitou Sempre viveu chorando A falta de você Música É você quem eu procuro De noite na cama Eu chamo o seu nome Música Vem o sonho e a fantasia Sonhando contigo Me sinto feliz Música Chega a madrugada fria Acordo chorando Acordo chorando Não tenho você Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Quando amanhece o dia Quando amanhece o dia A minha vida está vazia Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Estou vivendo por ver Se Bevölkerá Estou vivendo por viver Em dito Carta Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto